Senhoras e senhores, bem-vindos! Ele é realmente uma legenda da MMA e um herói aqui em Rio, Antonio Rodrigo Minotauro Nogueira. A gente viveu todo o momento do começo do esporte. Eu fui na época e tinha um certo preconceito no esporte. Ainda não era conhecido como esporte no Brasil pelas TVs, pelas pautas esportivas e até jornais. Não se falava muito no MMA. E esse evento teve essa importância. A primeira vez que a TV aberta entrou no evento, então você vê todos os envolvimentos do esporte. E para mim, mais do que a minha vitória, mais do que o cinturão, era ver essa chave virada no Brasil. Sou muito amigo do repórter Marcelo Alonso. Aquele cara escrevia a revista QAI e eu vi o começo como era. Então a gente falava com o Marcelo Marcelo, a gente não tem uma pauta, a gente não consegue nada. Então ver como o esporte amadureceu até chegar a esse dia. Eu vinha de lesão, eu tinha operado quadril, eu tive uma lesão no acetábulo, a mesma que eu nunca teve. A expectativa era grande, o clima era bom, a imprensa brasileira abraçou a causa. O UFC esgotou os tickets em horas no primeiro UFC Rio. Então deu para sentir o quanto o brasileiro estava esperando para uma volta do UFC no Brasil. Eu lembro que a gente foi na coletiva de imprensa no Copacabana Palace, onde a imprensa inteira estava em peso. Muita gente que eu via lá atrás, que não dava uma linha para o que estava lá na frente, o que estava lá no Clube. Todas as grandes revistas brasileiras, todos os grandes meios de comunicação. Então isso me deu um motivado, foi uma gasolina a mais, para treinar, estar pronto, integrar o card principal, que tinha nada menos que o Anderson Silva lutando com o Bocano. A gente tinha o Shogun fazendo uma luta contra um arrebanjo contra o Forest People. Eu, aí o Barbosa, enchei um card super de peso. E eu estava lá dentro, me lembro daqui, eu me preparei, estava assim, um clima tenso na preparação. Eu não conseguia chegar em forma até os 20 dias antes da luta. Eu conseguia andar, voltar a andar sem boleta, praticamente dois meses e meio antes da luta. E aí o clima estava tenso, a gente fez uma reunião entre eu, o Rogério, o Anderson, o Feijão, todo mundo. Todo mundo falou, não luta, não luta, não luta. Eu estava naquela hora de não lutar, que todo mundo me reunia na minha frente. Eu falei, olha só gente, eu levantei da cadeira, estava tendo 19, batei no treino. Pode confiar que eu vou ganhar. Então ficou aquele clima de confiança, passou alguns dias, eu comecei a treinar bem, mas poucos dias antes da luta. E a gente ia enfrentar um adversário que tinha de algumas vitórias consecutivas. Era um upcoming, um destaque. O Brandon Schaub era um destaque na categoria, nos feitos pesados, rápido. O time wrestling muito bom, era difícil se colocar para baixo. Era melhor que eu, na outra ocasião. Não vou mentir minha tática, era colocar a luta para baixo. Acho que eu sou uma união de todo mundo, a energia positiva do Brasil, da torcida brasileira. Foi muito bom. E eu lembro de estar no backstage ali, antes da luta. O Anderson, todo mundo reunido. E aí o pessoal ia, o brasileiro ia e ganhou. Uma vitória. Praticamente dez vitórias de brasileiros consecutivas. Outro, uma vitória. Uma vitória, até chegar antes da minha hora. E eu falei, porra, será que eu vou ser a única derrota? Mas deu certo. Aquele mesmo golpe da luta, a gente estava treinando, eu e o Cigano. O Cigano tem um upper muito bom, né? O mesmo golpe que o Brandon Schaub dava. E a gente fez aqui, olha, 500 vezes antes. Eu fiquei até um pouco cansado da luta, de tanto que eu repeti o golpe da vitória. E lembro muito bem, assim, todas as cenas. Foi muito legal. Se eu tivesse de fazer de novo, eu faria tudo de novo. Foi um barulho. Uh, vai morrer. Aí aquela torcida ali não tinha como, não tinha como perder naquele dia, não. Eu lembro, assim, até hoje a estratégia era não dar um passo para trás. Era ficar em cima o tempo inteiro. Eu tentei logo colar a luta, né? Para a gente entrar no Luffy Grappler. Mas ele estava muito bem na parte de esgrima, na parte da luta corpo a corpo, realmente treinado. Quando a gente estava na parte de Grappler, eu estava usando o tempo inteiro a minha cabeça ali a meu favor, né? Sempre coçando a cabeça na grade. Mas ele saia muito bem. Super treinado. Estava numa fase excelente. Era um garoto mais jovem, né? Upcoming e tudo. Eu lembro bem que ele me acertou, acho que um golpe ou dois. Acho que foi esse ato, esse cruzado. Foi meio forte também. Mas eu, mesmo sentindo o golpe dele forte, eu quis abafar o tempo inteiro na hora da luta. A torcida estava gritando muito, o clima era muito bom para a gente. Foi essa sequência que ele estava dando. E ele sempre, assim, com uma guarda mais baixa, ele estava tentando o Up. E o Up é na minha entrada de queda, né? E eu consegui posicionar ele de caminhar. Eu estava posicionando ele o tempo inteiro com a minha mão direita. Eu estava cortando para o meu lado esquerdo e deixando ele cair para cá para me tirar a cabeça e jogar a mão direita. E foi aquilo que a gente conseguiu fazer na luta. Essa hora ele me deu um Up. Foi uma sequência boa ali. Acho que foi aí. E eu estava cortando ele sempre do meu lado esquerdo e dando o meu lado direito, porque era a minha mão mais forte. A gente tinha estudado aquilo ali diversas vezes, né? Ele deu o jab e o Up. No mesmo momento do Up, eu tirava a cabeça, jogava o direto em ponto. E daí eu vi que ele sentiu. Foram grandes sequências diretos e cruzados, né? Golpes fortes até o momento da queda dele. Então, tá vendo? Ele deu um Up. Foi o momento que eu tirei a cabeça e joguei o direto em ponto. Se você prestar atenção aqui, está o Dori seguindo para o exato momento. Foi aquilo que a gente tinha treinado lá dentro deste área, né? Olha só. Quebre, quebre, cruzado direto. E no momento que eu tirei a cabeça, que eu dei, ele estava praticamente nocauteado. Porque já tinha sentido, né? Você sente quando você consegue o golpe de nocaute. Foi um golpe de encontro. Peguei na vinda dele contra o meu golpe vindo de contra o dele. E eu acho que esse evento foi importante pelo orgulho brasileiro, né? A gente é pioneiro no esporte. E a gente sempre teve muito essa competição. Nós contra os americanos, os russos, né? E o Brasil e os Estados Unidos sempre foram os primeiros no esporte. Então, ali é um confronto dos Estados Unidos. Valeu a pena, entendeu? Então, não é possível que todo aquele treino, todo tanto esforço, a gente não fosse conseguir. Conseguimos. Esse dia foi importante para o crescimento do esporte no Brasil. Esse foi um grande passo para mim. Mas será para todos os outros brasileiros que estão chegando agora. Preciso de motivação. Olha só. Eu vim de três cirurgias, onde eu perei o meu quadril e o meu joelho. Onde eu passei um ano parado. Certo? Quatro meses e meio andando de muleta. E tive três meses e meio para treinar para essa luta. E aceitei por causa de vocês. Para lutar no Brasil. Certo? Só aceitei para lutar para vocês. Porque minha luta de número 40 é minha primeira luta em casa. Então, muito obrigado por vocês. Valeu, gente. Tchau. 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 Tchau.